Olá, começa agora o programa Turismo, que fez um passeio para lá de especial. O bairro histórico de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo, que já encanta por si só, tem dois casarões que convidam a entrar, a Fundação Sheffield e a Casa Schmidt Press. Fomos até lá para conhecer mais de perto estes locais. Vamos à reportagem. Nós estamos na Casa Fundação Sheffield, em Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. Nós viemos falar com o curador Ângelo, que vai nos contar o que as pessoas, o turista, encontra nesse local. Tudo bem, Ângelo? O que tem na Fundação Sheffield e na Casa Schmidt Press? Bom, a Fundação Sheffield tem o Museu de Arte Sheffield, que abriga mais de 300 obras do artista Ernesto Federico Sheffield. É um prédio em estilo neoclássico, que foi construído em 1890, por Adão Adolfo Schmidt. E o museu ao lado, é um museu comunitário, Casa Schmidt Press, é a casa do fundador da cidade de Novo Hamburgo, João Pedro Schmidt, considerado fundador da cidade. É uma casa construída na técnica em Chaimel, por volta de 1830, 1831. E ela abriga a reconstituição de uma venda de colônia, que era um dos espaços mais importantes na comunidade, no século XIX. E também móveis, utensílios, dos primeiros imigrantes aqui da nossa região. Além da parte interna, existe uma parte externa desses ambientes. O que vocês encontram nos jardins? Bom, os nossos jardins, na verdade, eles são o início do parque municipal, do nosso parcão. Então, nós temos árvores muito antigas, nós temos árvores que foram plantadas quando construíram essa casa em 1890. E o espaço é usado por escolas e por visitantes para sentar, descansar, fazer o seu lanche, enfim, se divertir. Para saber mais sobre a história do artista, foi feito um livro com 380 páginas sobre a vida dele. Pode ser adquirido no local. A edição limitada custa R$ 150. As visitas são guiadas, o que facilita conhecer as obras de forma mais profunda. As escolas, por exemplo, sempre recebem material descritivo do lugar. Assim, facilita os questionamentos curiosos dos estudantes quando chega o grande dia. O Museu de Estilo Neoclássico tem três andares. No local, estão expostas pinturas, esculturas, desenhos e partituras musicais, de acordo com as diferentes fases do artista. Era para testar se as moedas eram falsas ou não. Então, conforme o barulho que fazia aqui, o cara tirava da gaveta e... Os locais são abertos de terça a sexta-feira, pela manhã e tarde, fechando ao meio-dia. Aos finais de semana, abrem das 11 às 17 horas. A visitação é sempre guiada. No museu, os ingressos custam R$ 3,00 para estudantes e idosos e R$ 5,00 para público em geral. Já na Casa Schmidt Presser, o ingresso é gratuito. Tudo fica na Rua General do Alto Filho. Bem, ficamos por aqui. Participe com sugestões para o e-mail turismo.com.br e pela fanpage do Facebook, barracadernoturismo. Mande suas fotos e histórias. Acompanhe também a edição impressa sempre no ABC Domingo. Embarque nessa viagem. Até mais!